Sucesso Se conquista em minha coração e disputa a barra A goi vencida hora Babiabo mara mara Por descontrolo Tô com cate até manobra Ei! Falando de Dindecubim É de raiz mistico em si Cabocinho primeiro falando tudo Conversa, escusa, sabe, sabe Logo mostro minha verdade Digo como eu apaixona Nunca perdi perifuso Nunca estou confuso Com o mito na somna Estabilidade pra minha alma Pra conquistar Por enquanto nunca tenho Nunca não completar A goi duro com miste Nes mundo fia A partir de a hora Una si menina guia Guia, guia Sucesso, sucesso Oh mamacita Bim boobim Fica com mim Tô na minha vista Bim boobim Cola com mim Manhã vira seu cubo Cubo, 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 cubo Ae Manhã vira seu abo Abo, abo, abo Ae Iki kirbong Iki kirbong Tareza é na pa momento Amigo bom Senza a missão Senza a missão E a sentir o catapara Pensar na bom Sorte vira pra mim Mãe vira que grana Para fazer minha língua Sorte vira pra mim Mãe vira que não 汕 hera que não entendei Sorte vira pra mim Mãe vira que não entendei Oh mamacita, bim-bo, bim, fica com mim Dona minha vista, bim-bo, bim, cola com mim Manhã em vida é só cubô, 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 aê Manhã em vida é só abô, 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 aê Há boi tudo com miste nesse mundo, fia A sorte vira pra mim Oh mamacita, bim-bo, bim, fica com mim Dona minha vista, bim-bo, bim, cola com mim Manhã em vida é só cubô, 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 aê Manhã em vida é só abô, 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 aê Cubô, 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 aê Um abô, 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 aê Midex Pro